Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Olha eu aqui, já no Shopping Porto, na ala das bancas. Eu estou na banca da Itzcocada e já vou começar apresentando pra vocês essa chamise maravilhosa no tecido de linho. Olha a nossa cartela de cores, gente, que maravilhosa! Eu sou apaixonada nessa loja, eu adoro trazer esse estilo de peças pra vocês. A manguinha, você pode dar um nozinho, temos botõezinhos aqui na frente. Eu estou usando um G e a G veste um 44 até um 46. Chamise é a peça, a chave aí, pelo seu conforto e praticidade. Banca C13, a loja que veste a mulher moderna, sofisticada e elegante. Temos opções de vestido midi, no tecido de viscolinho. Estamos falando de qualidade de tecido. Esse aqui finaliza com abertura, chegar bem de pertinho pra vocês verem a qualidade do tecido. Tamanhos do P ao G, o G vai modelar entre um 44 e 46. Aqui é proposta de um conjunto e é bacana, né? Porque o conjunto você consegue desmembrar e criar outros looks. A pantalona também finaliza com uma abertura aqui, tecido viscolinho. São fabricantes aqui na região do Brás, peças de qualidade, caimento perfeito. Olha essa proposta, gente. Que lindo esse vestido, maravilhoso, né? Com esse barrado aqui. Olha que diferente. E laranja, que vai ser um tom super trabalhado pro verão. Temos também conjuntinho de shortinhos no tecido Duna. Esse tecido que não amassa, facilita a nossa vida. E aqui nós temos a proposta de um kimono com shortinhos. A regatinha só tá comprando look e não vende. Olha só, que peça bem fresquinha. Aqui nós temos tamanhos PMG. Esse que eu estou mostrando é um tamanho M no viscolinho. Outra escolha minha é esse conjunto de regata. E eu gosto muito porque, olha, a regata é mais larguinha. Mais, assim, mais fechadinha. Pra quem não gosta daquela regata bem aberta. Esse conjunto está saindo por 60 reais, é isso? 70 reais, gente. No linho PMG. Esse é um G, pra vocês verem a modelagem. Vai vestir entre um 44 e 46 e linho. É o tecido do verão. Deixa o nosso corpo respirar. Vou chegar bem de pertinho pra vocês verem o acabamento. A opção do verde, botega, que está maravilhoso. Esse vestido está saindo por 60 reais, é isso? Olha só, gente. 60 reais. E o nosso conjunto... Ah, tem ele liso também, viu, gente? E o conjunto está saindo por 85 reais. E a chamise que eu estou vestida, que eu mostrei pra vocês, por 70 reais. E aqui a gente tem uma opção de cores intensas. Apacado e varejo. Aqui no Shopping Porto Brás. E 60 reais é o valor do nosso conjunto no tecido Duna. A camisa é no estilo cropped, mas ela não fica muito curtinha. Porque a modelagem não é tão curta, tá? Então, pra quem não gosta de mostrar a barriga, é uma boa opção. Com o elástico atrás, pra se ajustar bem ao corpo. Já convido você, lojista, empreendedor, é uma loja. E vale a sua visita. Peças de qualidade, leve tendência, leve cor, leve estampas. Porque você vai vender com muita facilidade. E você do varejo também, corra pra cá. Veio na banca, fala que viu pelo divano no Brás. Eu vou passar o contato pra vocês. Vem, que é sucesso. Tá na moda, tá no Brás. Vem, que é sucesso.